Olá pessoal, mais um vídeo no canal VN Casa Grande, vídeo com informações do Flamengo que continua suando a camisa, se preparando para o retorno do futebol brasileiro. E nessa quinta-feira, treino integral, é isso mesmo. Muito trabalho lá no Ninho Grubu e na sexta também será treino integral, a gente vai falar sobre isso. E tem também imagens do Marim treinando com o grupo. Que situação, vamos falar como é que está o clima. Se o Sampaoli mudou de ideia e vai utilizar o atacante. Vamos trazer também informações sobre Everton Ribeiro. Teve clube brasileiro aí consultando a situação do jogador que pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Tem contrato até dezembro com o Flamengo. Será que vai pra frente? E também uma nova atualização sobre Allan. Uma informação importante que a gente apurou junto a membros do departamento de futebol do Flamengo. Nós vamos trazer no vídeo de agora. Mas antes, galera, não se esqueça da minha querida KTO durante essa data FIFA. Sabe por quê? O futebol brasileiro está parado, para amistosos das seleções. Mas lá na KTO você pode fazer sua aposta, a sua fezinha, nas partidas das seleções. Por exemplo, o Brasil vai jogar. Que tal você fazer uma fezinha? Ayrton Lucas, tem grande chance de ser titular na lateral esquerda. Será que vai ter gol do lateral esquerdo? Lá no site da KTO, KTO.com, você pode fazer as suas apostas. Lá você vai encontrar os melhores olhos, os melhores mercados. Tem tudo no site da KTO. KTO.com. E quer a boa? A melhor notícia? Utilizando o código VENER, você tem direito a um bônus. Olha que coisa maravilhosa. Oportunidade única para você aproveitar. Então aproveite bastante. Corre lá no site da KTO e utilize o código VENER. Beleza? Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação e compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Vamos para as informações? É isso. O elenco do Flamengo treinando em período integral nessa quinta. E também será assim na sexta, sábado e domingo, treino pela manhã. VENER, em segunda, terça e quarta de semana que vem, calma, sem ansiedade. Aos poucos a gente vai passando as informações para vocês. Mas a princípio, esse é o planejamento do Flamengo para essa semana. E nas imagens que o Flamengo divulgou nas redes sociais, aparece o Marinho lá na academia, perto de outros jogadores. Ou seja, ele foi reintegrado ao elenco. Informação que a gente comentou aqui ontem. Mas VENER, mudou alguma coisa o panorama, a situação do Marinho, o cenário do Marinho? Ele vai ser utilizado? Não. O São Paulo não quer utilizar. Inclusive, ele só foi reintegrado porque ele, através de uma advogada, entrou com uma ação extrajudicial pedindo que ele seja reintegrado. Então, entre aspas, o Flamengo foi forçado a reintegrar o jogador. Porque o jogador não está mais nos planos. Nem da diretoria e muito menos da comissão técnica do Jorge Sampaoli. Agora imagina você que climão que deve estar, hein? Marinho, Sampaoli, comissão técnica. Lembrando que o Marinho chegou a discutir com um profissional da comissão técnica do Sampaoli lá no fim de maio, quando ele se recusou a viajar para o Chile, alegando dores musculares, o endema muscular e até mesmo lesão. Agora, que clima ficar? Como é que fica assim? O Flamengo vai seguir. Beleza, Marinho. Se você não quis sair, vai ficar aí, sem jogar. Para o Marinho vai ser péssimo para a carreira dele, para o ponto de vista carreira, tá? Agora, financeiramente falando, beleza. Ele vai continuar ganhando o dinheiro dele ali. Eu acho o seguinte. Ele pegou a zona de conforto e o desafio. Ele tinha as duas opções. Ele preferiu a zona de conforto ao invés do desafio de se transferir para o São Paulo e jogar com a camisa do tricolor paulista. Agora, é aguardar. E por falar em jogador que tem contrato até dezembro, Everton Ribeiro é um jogador que tem contrato até dezembro. Vem sendo muito utilizado pelo técnico de São Paulo. Ele, em alguns momentos, titular. Em outros momentos, fica no banco de reserva, mas entra no segundo tempo. Tem contrato até dezembro. Flamengo, como eu já falei aqui para vocês, ainda não fez nenhum movimento pela renovação de contrato. Mas, confia no jogador. Eu não acredito que o jogador irá assinar um pré-contrato com uma outra equipe. E teve uma equipe, segundo o site O Globo, entrando em contato com os representantes do Everton Ribeiro para sondar a situação, entender qual é a situação do Everton Ribeiro, o que ele deseja. Qual era o desejo do Internacional? Assinar um pré-contrato com o Everton Ribeiro. Gente, olha só. Eu penso o seguinte. Vou repetir o que eu já falei anteriormente. Tem que renovar com o Everton Ribeiro? Eu acho que tem que renovar por mais um ano e diminuindo o salário dele, porque ele não consegue entregar aquilo que entregava antes. Mas eu acho que tem que renovar, sim. Tal como o Bruno Henrique. Dá mais um ano de contrato e diminui o salário. Outros jogadores eu acho que não tem que renovar, não. Rodrigo Caio, Vidal. Mas quem é? Felipe Luiz. Esse aí eu acho que não tem que renovar, não. Marinho é óbvio que não. Agora o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique eu acho que tem que renovar. E o Internacional entrou em contato aí com os representantes do Everton Ribeiro. Então é bom o Flamengo abrir o olho, porque, assim, é óbvio que todos confiem no Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é ídolo aqui. É tratado como ídolo. Deixou seu nome na história do Flamengo. Ainda está deixando. A família é adaptada ao Rio de Janeiro. A família ama o clube. O jogador ama o clube. Mas é aquilo. Não tem jeito. Futebol é futebol. O que vale é o que está ali, ó, no documento. Eu torço para o Flamengo não dormir no ponto e, quem sabe, perder esse jogador. Eu espero que não. Mas vamos ver. Eu acho que em breve o Flamengo vai chamar aí o Everton Ribeiro para tratar da renovação de um contrato. Eu acho que o Everton Ribeiro, a situação dele, é muito mais simples do que a do Bruno Henrique. Porque a do Bruno Henrique, como ele voltou de lesão agora, o Flamengo quer esperar para saber como o jogador vai reagir a esse período pós-lesão. Agora ele está começando a se soltar dentro de campo a partida contra o Grêmio. Não só por causa do gol que ele fez, não, tá? Mas eu vi de perto ali, no Maracanã, ele desempenhando um futebol muito melhor do que aquele futebol que ele apresentou nas partidas anteriores. Por quê? Está mais confiante. Fisicamente está melhor. Você vê que fisicamente ele está até mais magro. Isso ajuda muito. Então, é esperar. E para finalizar o nosso vídeo, galera, uma atualização sobre o Ala. Hoje estava conversando com pessoas aí do Departamento de Futebol do Flamengo e me disseram o seguinte. Vene, vamos lá. O presidente Rodolfo Landim está na Europa. Ele foi para a Europa para ver a final da Champions League, da Liga dos Campeões, na companhia do Gustavo Oliveira, Rodrigo Dush, que são outros VPs do Flamengo. E quando ele estava lá na Europa, ele recebeu um convite da CBF para assistir ao jogo da Seleção Brasileira no sábado lá na Espanha. E o Gustavo Oliveira e o Rodrigo Dush voltaram hoje para o Brasil. Estão voltando nesse momento, na verdade. Embarcaram hoje para o Brasil. E o Rodolfo Landim acabou ficando na Europa para assistir ao jogo da Seleção Brasileira. O Departamento de Futebol, Leia-se, ou, enfim, Marcos Braz e Bruno Spindle estão aguardando o Landim voltar para que eles possam avançar na negociação do Ala. Já os representantes do Ala falam o seguinte. Vene, o Atlético Mineiro continua cozinhando a gente. Entramos em contato hoje com o Atlético Mineiro e até agora a gente não obteve resposta. Eles estão utilizando o argumento de que estão buscando um novo treinador para poder cozinhar o Flamengo. E qual é a ideia de cozinhar o Flamengo? Porque se chegar uma outra proposta de um clube do exterior, por exemplo, eles vão preferir fazer o negócio com esse clube do exterior. Só que até o momento não chegou nenhuma outra proposta. E os empresários dos jogadores já estão fechados com o Flamengo. O jogador já está fechado com o Flamengo. O jogador já voltou a treinar, inclusive. Hoje ele postou nas redes sociais ele treinando com a camisa do Atlético Mineiro. Mas a ideia era que nem voltasse, porque desde sábado o negócio está encaminhado. O Atlético já tinha dado a palavra que toparia a proposta do Flamengo. Só que aí o que aconteceu? Eles deram a palavra antes do Eduardo Cudê chegar e fazer aquele escarcel todo no vestiário, largar o Atlético Mineiro. Agora eles estão utilizando o argumento de que estão buscando um novo treinador. E por isso a situação do Alan fica em segundo plano. Só que não tem jeito. O Flamengo tem pressa. O Rodolfo Landin, quando voltar, certamente o Flamengo vai dar ultimato ao Atlético Mineiro. E aí, vai fazer negócio ou não? Eu entendo que o Atlético Mineiro está fazendo esse jogo duro por ser o Flamengo. Cara, o Flamengo já ofereceu um valor aí que eu já acho considerável bastante aí para o Alan. 7 milhões e meio fixo e meio de bonificação. Pode chegar a 9 milhões de euros em um volante. Só para vocês terem noção, o Flamengo pagou 9 milhões de euros pelo Luiz Araújo, que é atacante. E tem a mesma idade que o Alan. Vener, por que você está falando isso? Porque atacante é mais valorizado no mercado da bola. Isso não vem nem o que está falando. Isso é um fato. E o Flamengo está pagando quase 9 milhões de euros por um volante. Qual clube vai oferecer isso ao Atlético Mineiro hoje em dia, depois de o jogador ficar aí 3 meses parado? Poucos clubes, ou que sabe nenhum clube. Aí o Atlético Mineiro, que vive uma situação financeira muito delicada, mas muito delicada mesmo, está numa siluca de bico. Se não vender, vai ficar com a situação complicada. Se vender, vai reforçar o rival direto. E aí, faz o quê? Eu acho que chegou o momento do Atlético Mineiro ser humilde e falar, cara, não tem jeito. Temos que fazer negócio. E é isso. Vai chegar esse momento. Enquanto isso, o Departamento de Futebol aguarda o retorno de Odolfo Landim para que possam avançar nas tratativas. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o canal Vendê Casagrande. Um beijo. Um forte abraço. Tamo junto e fui!